Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre Medida por Medida, uma comédia de William Shakespeare. Bom, Medida por Medida é uma peça de 1604, parece que ela foi escrita em 1604, e ela é uma peça bem madura, de uma fase já mais madura de Shakespeare. Ela é conhecida como tragicomédia, porque ela é mais negativa, mais sombria numa primeira parte, e de um determinado ponto em diante ela começa a descambar para uma resolução mais harmônica, vamos dizer assim, apesar das pesares. Acho essa uma peça um pouco pessimista demais, assim, meio sombria, mas enfim, ela não me parece absurda. Ela é uma peça sobre mau governo, né? Isso é uma coisa que a Leodora ressalta muito, ela classifica muito as peças de mau governo. E então ela se passa em Viena. Tem um duque, e esse duque acha que ele afrouxou muito com as leis, né? E com o cumprimento das leis lá, em Viena. Então as pessoas estão meio descontroladas, assim, elas estão, inclusive, principalmente em relação à lascivia. Então tem muitas casas de entretenimento lá, aí que ele manda fechar e tudo mais. Mas ele acha, ele faz uma coisa muito estranha, porque ele não quer ser mal visto pelas pessoas. Então ele decide botar uma outra pessoa no lugar dele para tentar dar uma arrochada no cumprimento da lei. Então ele vai chamar o Ângelo, que é um conhecido dele, um nobre, e vai pedir ao Ângelo para ocupar o lugar dele, porque ele precisa fazer uma viagem política. O Ângelo fica assim, nossa, mas eu vou estar à altura, né? Será que eu vou conseguir? E ele, não, Ângelo, você vai. Inclusive ele escolhe o Ângelo, porque o Ângelo é uma pessoa muito conhecida pelo seu caráter moral, pelo seu furor em relação ao cumprimento das leis, né? Em defender o cumprimento das leis. Mas parece que ele é uma pessoa super incorruptível, sendo que o Duque sabe de um esposo passado dele. Mas, enfim, ele tem essa fama de incorruptível, de uma pessoa muito respeitadora das leis e da moral. Então põe o Ângelo no lugar dele para governar Vienne enquanto ele viaja. Só que ele não vai viajar. O Duque vai se disfarçar de monge e vai, às vezes, bisbilhotar a vida das pessoas. O que é um comportamento perduvidável. Então ele vai ficar zonzando pela cidade como monge. Inclusive, tomando confissão das pessoas. Enfim, bisbilhotando para ver o que está rolando na ausência dele. E aí, o que acontece? Uma das providências que o Ângelo faz no lugar do Duque é mandar prender e executar. Na verdade, ele manda prender e condena a execução, a morte, um rapaz chamado Cláudio. O Cláudio era noivo de uma moça chamada Julieta. Só que eles resolveram consumar o casamento antes. Eles já iam se casar, já estavam prometidos. Eles se amavam, eles já tiveram relação sexual. Isso chegou ao conhecimento dele e ele, então, mandou matar o Cláudio. E aí, as outras pessoas, os juízes, os assistentes do Duque, começaram a achar aquilo muito extremo. Eles falaram, peraí, você não acha que você está exagerando? Um pouquinho, não. Tem um conselheiro do rei que se chama Scalo. Do rei, não. Do Duque. E ele fica, então, como conselheiro também do Ângelo, quando o Ângelo está lá. E ele fica, peraí, você não acha que você está exagerando? Você tem necessidade de matar o rapaz? Todo mundo faz isso. A mulher é da noiva dele, é ideal. Vamos cumprir a lei, eu estou aqui para isso. As pessoas transgridem a lei porque elas sabem que a lei não vai ser cumprida. Então, a gente tem que dar o exemplo, né? Tem que ser a punição exemplar. E aí, o pobre do Cláudio vai ser preso e fica lá esperando para morrer. Tem um amigo do Cláudio, que se chama Lúcio. Ele é descrito como pandego, assim. Ele é meio devasso, assim, meio da zona da bagunça. E o Lúcio vai atrás da Isabela, que é a irmã do Cláudio, que está no convento. Ela está se preparando para vir a freira. E ele vai dizer para ela, olha só, se o irmão for acandenado à morte, por que você não vai lá, você, assim, que é bonitinha, boazinha, assim, né? Doce, meiga. Falar com o Ângelo para tentar demovê-lo da ideia. Aí, ela fica triste, né? Poxa, meu irmão, tá, vou lá tentar falar com ele. E aí, ela vai. E, então, ela tenta demovê-lo e tal. E o Ângelo se apaixona por ela. E aí, ele primeiro fala, não, não tem nenhum jeito, não sei o quê. Depois, ele fala, não, tem um jeito sim. Tem um jeito. E ele começa a se insinuar por minhas palavras. Mas a Isabela é muito pura, muito cândida, né? Inclusive, ela, ela, esse mundo é muito corrompido para ela. Ela não entende a linguagem das pessoas, da maldade. E aí, ela não entende muito bem. Até que ele fala, minha filha, dê sua virgindade para mim. Entregue-se para mim. Aí, eu libero o seu irmão. E aí, ela fica chocadérrima, né? Como é que? Como você é hipócrita? Não, vai que você me suja? Não, é uma coisa dessa. Vou me sujar, vou me, enfim, me corromper. Fica horrorizada, tipo, vai denunciar ele para todo mundo. Eles brigam, ela vai embora. Quando ela vai contar para o Claudio o que aconteceu, o Claudio fica chateado. Poxa, nossa, mas como é hipócrita, né? Tá, me prendeu aqui, vai me matar. Porque, né? Tive lá relações com a minha Julieta. E agora, ele, né? Não, toma dessa. Mas bem que você podia, né? E aí, ela fica, tipo, não, como você me suja aí uma coisa dessas, né? Eu vou ficar suja pelo resto da minha vida? Eu vou ficar desonrada? Não, então você morra aí. Morra aí, porque eu não vou ficar desonrada, não. Bom, e aí, quando eles discutem e ela sai super irritada, o Duque tá lá. O Duque tá lá ouvindo a conversa dos outros, né? Ele falou, não, vou lá conversar, vou lá apaziguar o Claudio, né? Enfim, ouve a Isabela falando. E aí, ele fala, não, Isabela, o Duque só fez isso pra testar a sua pureza. Pra ver se você ia se corromper, se você ia se deixar corromper. Não foi, não foi, não tava? Ele não era canalha. Duque cheio de plano, Jânia. E aí, ele vai falar com o Claudio. Claudio, resígne-se, né? Sua irmã não vai poder fazer isso. Vai ter que ter certeza que você vai morrer, né? Se você morrer, melhor. Não vai pecar mais e tal, enfim. Vai tentar convencer os, uma coisa que nem ele mesmo acredita, né? E aí, ele resolve armar pro Ângelo. E a gente tem uma espécie de peça dentro da peça, né? Que não é exatamente uma peça, mas o Duque vai bancar o diretor, vamos dizer assim. Porque ele vai manipular todo mundo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai armar pro Ângelo. Então, ele chama a Isabela. Diz pra ela dizer... Não, ele vai fazer o golpe da cama. Ele diz assim, Isabela, vai lá dizer pro Ângelo que você vai sim se entregar a ele. E marca com ele em X lugar, X hora. Que ele tem um com as questões do passado. Na verdade, não é você que vai. Vai outra pessoa. Outra pessoa que ele desonrou. Na verdade, ele não desonrou. O que acontece é que no passado, o Ângelo teve uma noiva. E ele acabou cancelando o casamento porque teve um problema com o dote dessa noiva. E ele largou a noiva pra lá. Só que a menina já tava apaixonada por ele. Ela não se casou com outra pessoa. Ficou largada sofrendo. E ele, por conta de dinheiro, largou a moça pra lá. E ainda desfamou a moça. Ela disse que não, não me casei. Porque ela não era confiável. E não era nada disso. A menina não era uma desfrutável nem nada. Ela era beijinha. Ela só não teve dinheiro suficiente pro dote. E então, o Duque decide no escurinho. E o Ângel vai achar que está usufruindo de Isabela. Quando na verdade estará usufruindo da outra moça que eu usei o nome imesquecível. Mas enfim, sua antiga noiva. Acho que é Mariana o nome dela. Mariana. E aí vai ter um grande teatrão. O Duque manda avisar que ele tá voltando. O Ângelo manda executar o Cláudio ainda assim. Ainda tendo prometido para a irmã dele que não ia fazer se ela se entregasse. O Duque dá um jeito de não executarem o Cláudio. Ele inventa um buquipopo lá na prisão. Ele acaba até tendo que se revelar pro Carrasco. Dizer, olha só, eu sou o Duque. Estou dizendo que não é pra você matar o cara. Não, porque o Carrasco tá naquela, mas é feio, tem que matar, né? Mandou, vou fazer. E aí ele diz, não. É o Duque que tá mandando. E aí, no final, todo aquele teatro, né? Ele manda, ele diz que vai chegar, ele quer uma processão pública, quer todo mundo presente. Mandou o Ângelo, tá lá. O Ângelo não entende nada, o Ângelo acha que o Duque tá doido, mas o Duque tá maluco. E, enfim, mas vai, recebe o Duque. E o Duque diz que todo mundo que tem uma pendência legal, pras pessoas irem nessa processão. Porque é pra elas falarem lá na hora que ele vai resolver. E aí que Isabela vai e diz, meu irmão, eu fui condenada. Ela acha que o irmão morreu, né? Ela tá coitada, tá sofrendo. E aí, ela acusa o Ângelo. E o Ângelo fica lá pagando de santinho. É, essa mulher é maluca, né? O problema é que tá falando. Só que logo atrás vem a Mariana. E a Mariana fala assim, essa mulher é maluca, sim. Essa mulher é maluca, sim. Porque ele não se teitou com ela. Ele se teitou comigo. Só que a Mariana também estava mancomunada com Isabela. Tipo, tudo mancomunado. Tudo teatro. E aí, o Ângelo é desmascarado. Né? A peça, ela vai terminar mais ou menos bem. Por quê? Porque o Duque vai obrigar o Ângelo a casar com a Mariana. Ninguém vai dar pra morrer, né? O Cláudio não morreu por intervenção do Duque. Ele vai poder casar com a sua amada Julieta. E no final das contas, o Duque ainda vai pedir a Isabela em casamento. Porque se apaixonou por ela. Porque ela é muito linda, muito maravilhosa. Muito santa, pura, enfim. O Lúcio, que é aquele amigo do Cláudio. Que vai pedir a Isabela pra pedir em nome dele. Ele fala muito mal do Duque, pro próprio Duque. Quando o Duque está fantasiado de mongir. Então, ele não sabe que é o Duque. Fica, ah, você não conhece aquele Duque. Aquele Duque era devasso, meu filho. Ele viajou, mas ele era da Pá Virada também. Então, assim, o Lúcio dá a entender que o Duque era uma pessoa tão corrompida quanto toda a Viena. De que ele também era da Bebedeira, da Pá Virada, da Lassívia. Então, assim, essa peça tem essa coisa. Acho que ela tem duas questões muito claras. Uma delas é a contraposição da justiça e da misericórdia. Então, assim, o Ângelo é um fanático. Ele quer botar a justiça a toda prova, independente das considerações humanas. Ele não tem ponderação, ele não tem equilíbrio. Ele não tem bom senso, ele não tem comedimento. Ele é muito extremista. A lei é essa, tu mata. Sendo que se você comparar o Ângelo com o Cláudio, o Ângelo transgride por ambição. Ele larga a noiva lá por ganância, por ganância financeira. E ele ainda se aquece a aproveitar da menina numa situação difícil, de uma virgem numa situação difícil. Enquanto que o Cláudio amava o Julieta, né? Tipo, ele consumou o casamento antes da hora, mas aí queria casar com ela. Tanto que ele vai casar no final. Então, é uma contraposição interessante que o Shakespeare faz. Outra questão que eu acho que o Shakespeare discute é que o bom governante usa o poder em benefício, né? Pelo bem-estar da comunidade. Que é o que o Duque vai tentar fazer depois, disfarçado. Apesar de que o que ele faz não é muito legal. Deve se disfarçar de longe e ficar fazendo mexer na vida dos outros. Mas ele, de uma certa forma, evolui. Vamos dizer assim, de um governante relapso. Para um governante que tenta, de fato, resolver os problemas da comunidade. Enquanto que o Ângelo representa aquele mau governante. Que usa o poder em benefício próprio. Ele está muito interessado com o bem-estar da comunidade. Mata mesmo o cara lá. E independente dos motivos. E eu vou mudar bem aqui. Assim, hipócrita total. Agora, eu acho que também é uma peça com uma visão muito desencantada. Da vida, em sociedade. Porque parece que tudo se resume a desejos lascivos, né? É o casal que consuma o relacionamento antes da hora. É o Ângelo que chantageia a menina inocente, né? Enfim, colocando a virgindade dela como condição. Para libertar o irmão. E é o próprio Duque que, no fim das contas. Porque a Isabela se comporta como uma santa fanática. E ele se apaixona, quer casar com ela também. Então, assim... E isso é um negócio que é meio fora de lugar. Porque em nenhum momento parece que rolou nada entre eles. É um negócio super aburro, tudo, nada. E resolve pedir ela em casamento. Ela não responde, né? Ela fica meio sem fala no fim da peça. Mas... É uma peça meio... Parece que todo mundo dominado pelos desejos. Até com o Lúcio acontece uma coisa muito engraçada. Porque como o Duque ouviu o Lúcio falando mal dele o tempo todo. No final, ele vai obrigar o Lúcio a casar com a prostituta. Porque o Lúcio se engravidou. A prostituta fica, tipo, super revoltado, né? Então, assim, parece que todo mundo... Em algum momento fica meio em maus lençóis. Por conta da lascivia, né? O próprio Duque que era muito leniente, né? Assim, deixava o negócio correr muito solto. Porque ele mesmo se identificava, talvez, com o comportamento do povo. Mas é isso. É uma peça tranquila de ler. Não é uma peça muito grande. Mas caráter trágico, cômico, né? De uma peça em que parece que tudo pode dar muito mal, né? Porque todo mundo muito corrompido, né? A iminência de uma morte desnecessária e do abuso de uma jovem inocente. Mas que, no final, acaba se resumindo de uma maneira melhorzinha. Mas, ainda assim, parece com a visão meio cínica do mundo, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí se vocês já conheciam Medida por Medida. Eu já vi uma montagem muito interessante dessa peça aqui no Rio. Em que a companhia tentou reproduzir um pouco do teatro elizabetano. Então, todos os personagens eram interpretados por homens. E que, além disso, a peça também tinha uma levada meio queer. Então, as pessoas usavam roupa de couro e chicotinho. Ou seja, ressaltava muito o aspecto lascivo da peça. Mas foi uma montagem muito interessante. Me contem aí se vocês já conhecem a peça e o que vocês acham. Beijinhos e até a próxima. Tchau!